Amandita sabe se é bom as chocolatinhas Cê tá doido? Tá meus amigos? Temos aqui uma galera lá em Guacique Descarreguei ontem em Cristiúma ali Daí fiquei de boa tomando uma gelada e coisarada Eu não fiz nem... Eu não fiz nem fiz nada Aí choveu também Choveu segunda, choveu ontem pra cá Aí ninguém colheu maracujá Aí... Não deu carga hoje Vamos ver se eu carrego amanhã Acho que amanhã dá boa descarregar Eu vou ficar aqui pelos isoes hoje Nem vou me envolver com... Nem pra casa, vou ficar aqui mesmo Aí... Pra ver se eu carrego amanhã Carregar amanhã ou... Eu tenho que ver se eu consigo carregar amanhã Semana de dia da boa ia fazer duas reais E na catinho bolha Tu é doido Olha o Dariozão Dariozão tá aí também Temos tudo envolvido aí Cê tá doido A cara do Leitão, parceiro no Zezo No Zezo, no Zezo de Zezo É o caralho Tu é doido Aí sentando Meu Deus do céu Eu quero trabalhar aí no Zezo Esse é um lecote, né? Que que é? Que que é? Que que é? Não? Então vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Só corta reto, né? Por que que tu não marcou certinho pra cortar reto o bagulho? Não precisa Tá? Não precisa Não precisa Tá cortando igual a tua cara Cortou de cunha Vai botar onde isso aqui, hein? Vai botar onde? Vender 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 o quê? Vender o quê? Vai dar isso também Ah Entendeu Mas desse tamanho assim Aham Mas tem que ser mais estreita, não? Ah, sim, né? A gente corta e depois monta Para onde ganha Vai cortar aqui essa aqui também? Vou Tu miguiu? Não Ah? Vai abrir Já corta já E aí com essa aqui nós só passamos pra cá Não é fato de certo isso aí, cara Eu vou Você vai tá cortando assim Tá ligado, né? Não Não Você precisa de cabeça com alguma coisa? Não Olha o bundinho aí Já vai Já vai? Já tem dois horas Ah É Então tá Falou, Leandro Cuida aí Cortei igual a tua cara esse time Cê tá doido, sujeito do meu não, hum, safada, aí ó, o Darielzinho veio conhecer, ó, a sede, a sede, a sede do novo grupo, não, a sede do meu grupo! Ai, tá até com o bonezinho do GBN! Não vai nada, arrastemos o Darielzinho pro gangue, pro GBN! E ai ó, botaram um foco em cima do VNM cara! Cê tá doido! Tadinho, cê sofreu! Tupita Tupita, pita muito Da real tá todo sapalão, toda rodinha de alunina agora na carreira Cê tá doido Cê tá doido Meu bolo é causa da mesma altura da carreira Tu é louco Essa molecada nova é foda Cê tá doido Arthur, não? Arthur, não Tá trabalhando no Mercedes, ele? Fazendo ar Não, não Ah, bota o parque aí quando tiver andando Não, não Não É Não 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 É O Tonto aí tem um botão nos comradinhos grumadinho na maria calentinha aqui na qualita com a escrairinha bem normal assim bemolado Fazendo arte, estamos colando os adesivos aqui, mas não ficou muito legal. Ficou bom ou não? Ficou bom ou não? Muda um pouquinho a coisa, né? Bom dia, quem sou, né? Estamos indo em busca do carregamento, carregar o mar de casinha ali, fazer uma coletinha ali no Natan, aqui no Sombrio, e vou... Aí eu vou terminar lá no Martinho, lá na Praia Grande, pegar umas 500 caixas aqui agora do Natan. E daí eu vou lá no Martinho, completar. E depois dá ali, né? Ai, ai, ai. Com certeza eu vou descarregar amanhã em São Paulo e... E daí carregar domingo lá em Cajamarca. Pra Curitiba de novo. Aí vai dar boa, essa semana vai dar boa. Acabei de fazer duas viagens, né? Bem sossegado, hein? Bem sossegado, hein? Bem de boa, né? Ai! Quase matou, quero, quero. Tá doido. Ai, quero ver esse terço, filha. Terço primeiro eu estejo aqui de novo, desde a boa. Não consigo fazer mais um, mas, hein? Toda semana fazer assim, tá bom? É só o esgrove. Duas dores. Tinha saída lá na frente, eu entrei aqui atrás. Faz tempo que eu não... Ali no Natan ali, a última vez que eu estive ali, foi quando eu trabalhava na bicuda do Zezer. Carregava ali. Fica doido.